W-R-233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jatay, Setú Portal do Sol, para Jatay, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Começa a partir de agora, o programa Raiz Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo Raiz, apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves O rádio é muito forte na minha vida, é minha paixão colorida. Em Jatay, Goiás, no sudoeste goiano, são 5 horas e 1 minuto. Hoje, sábado, 19 de outubro do ano de 2024. Estamos começando agora o programa Raiz Sertaneja, ao vivo, até as 8 horas da manhã, Tocando o verdadeiro sertanejo Raiz, aqui na rádio que pega longe. A maior audiência e a maior potência do rádio em Goiás. É por isso que eu digo, tá na interativa, tá bom demais. Tá na interativa, tá bom demais. Interativa sertaneja. Bom dia. Bom dia, bom dia. Seja o seu dia feliz. Bom dia. Interativa. Estou de volta em 100.7 de novo, só para poder falar para o meu povo. Começa a partir de agora o programa Raiz Sertaneja, líder de audiência em todo o sudoeste goiano. O rádio é irradiante, elegante. Fazer rádio é gratificante. O rádio tem glamour, poesia, nostalgia. Fazer rádio me deixa feliz. E a minha poesia pede bis. Tá todo mundo ligado aqui na 100.7. Meu amigo padeiro já levantou cedo para fazer o pão com rádio ligado aqui na 100.7. A minha amiga dona de casa já levantou cedo para pegar no batente, nos ouvindo. O meu amigo caminhoneiro, que já funcionou bruto, vai pegar a estrada, é sintonizado aqui na 100.7. Você, meu amigo mecânico, meu amigo farmacêutico, nos ouvindo, obrigado aí pela sua preferência. Você nos ouvindo nos sítios, nas chácaras, nas cidades, aqui no sudoeste goiano, obrigado pela sua preferência. E é claro, você nos ouvindo pela internet, que é super poderosa, através das plataformas digitais da Interativa. Estamos ao vivo para todo o planeta, através aí da grande rede de computadores. E a partir de agora, eu quero a sua participação. Você participando através do WhatsApp da Interativa, que é 64999-10107. Tiriri, tiriri, não pegou. Agora eu vou repetir. Nosso WhatsApp é o 64999-10107. Através do WhatsApp, você pode participar e pedir a sua música. Agora já são 5 horas e 5 minutos. Vamos abrir o Raiz Sertaneja, com duas músicas bonitas demais. A primeira música, Tá Ruim, Mas Tá Bom, com Gilberto Gilmar. E depois, Onde Anda Você, com Di Paulo e Paulino.